Principais dúvidas sobre o SISU 2022.2. Nesta terça-feira iniciaram as inscrições na segunda edição do SISU 2022.2. Em meio a isso, surgiram muitas dúvidas nesse primeiro dia de inscrição. Por isso, agora, nesse vídeo eu vou listar para você as principais dúvidas e, obviamente, as principais respostas dessas dúvidas. Então, antes disso, se esse conteúdo ajuda você, se esse conteúdo esclarece para você ficar muito mais perto da sua aprovação, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim eu posso continuar ajudando você. É só clicar aqui embaixo, rapidinho. Assim você ajuda muita gente a ajudar você. Fala, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Antes de falar para você as principais dúvidas, eu quero ajudar você com as melhores estratégias de aprovação. Aquelas estratégias de quem realmente é aprovado e quem realmente consegue entrar na universidade. Sabe onde você vai encontrar isso? Nos nossos três e-books, tanto para o Sisu, para a Uni e Fies. Inclusive, se você adquirir os três, você leva um totalmente de graça. Então, aproveita que está com preço muito barato e essa promoção não vai durar por muito tempo. Link na descrição e também no comentário fixado. Então, vamos lá, pessoal. Se você não sabe, as inscrições do Sisu vão acontecer do dia 28, no caso, terça-feira, dia 28 de junho, até o dia 1 de julho, às 23 horas e 59 minutos. E, em meio a isso, muitas pessoas estão com várias dúvidas sobre as inscrições, várias dúvidas sobre o funcionamento do Sisu e muito mais. Então, a partir de agora, eu vou listar para você as seis principais dúvidas mais feitas nesse primeiro dia e as respostas para cada uma dessas dúvidas. A primeira dúvida é o seguinte. Se você passar agora nessa segunda edição do Sisu, você pode depois fazer a sua inscrição no ProUni ou no Fies? Com certeza. Vamos supor que você é aprovado agora na chamada regular. Mas o que você realmente quer é o ProUni? Daí você quer saber se você pode se inscrever depois? Você, com certeza, pode se inscrever. O que você não pode é, por exemplo, fazer uma matrícula nos dois. Se, por exemplo, você fez a matrícula no Sisu e depois você quer se matricular no ProUni, o que você faz? Você cancela a matrícula do Sisu, faz a matrícula no ProUni. Então, não tem problema nenhum. Se você passar agora e passar depois, você pode sim, sem problema nenhum e, obviamente, pode participar sim, sem nenhum estresse. A segunda dúvida. Ampla concorrência precisa comprovar a renda? Não precisa. No Sisu, ampla concorrência não precisa comprovar a renda. Somente quem é cotista de renda precisa comprovar a renda no Sisu. No ProUni, precisa. Mas no Sisu, pessoal, não precisa comprovar a renda. Quem é de ampla concorrência no Sisu não precisa comprovar a renda. Somente quem é cotista de renda. Outra dúvida. Tem cursos EAD, no caso Educação à Distância, no Sisu? Ah, sim, pessoal. Não tem. Cursos 100% EAD no Sisu não tem. Nós temos alguns cursos, pouquíssimos, em algumas universidades específicas que são semipresenciais. Ou seja, uma parte dos estudos é presencial no local, como, por exemplo, o Provas, e tem uma outra parte que é online. Mas totalmente EAD não tem. Somente semipresencial e, obviamente, presencial. Antes de continuar, não se esqueça. Se esse tipo de conteúdo ajuda você a ficar mais perto da sua aprovação, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. É só clicar aqui embaixo rapidinho. Assim você ajuda muita gente a ajudar você. E também, obviamente, não se esquece. Segue a gente lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência. Todos os dias tem interações por lá. Outra dúvida, no caso da nossa quarta dúvida. Pode se inscrever em duas cotas diferentes ao mesmo tempo? Ah, sim, você pode. Só que tem um porém. Quando você quer se inscrever, por exemplo, na cota de negros e você quer se inscrever na cota de negros e renda, obviamente, você precisa se enquadrar nesses aspectos para você poder concorrer. Só que assim, você tem que mudar a turma. O que seria mudar a turma? Vamos supor que você escolheu Engenharia Elétrica Curitiba no turno integral e você escolheu uma cota. Daí você quer escolher esse mesmo curso, nessa mesma universidade, nesse mesmo turno para outra cota. Isso seria a mesma turma. Nesse tipo de caso, não é possível. Para você fazer esse tipo de coisa, você tem que mudar ou o turno, ou você muda a universidade, ou você muda o curso. Um desses três você precisa mudar, porque senão você vai ter a mesma turma. E para a mesma turma, instituição, local de oferta e também turno e curso, você não pode escolher tudo igual. Em uma categoria diferente. Por quê? Porque daí é a mesma turma. Então você tem que alterar pelo menos um para você poder se inscrever em outra categoria. Daí você pode sem problema nenhum. Isso também é frequentemente perguntado para quem quer colocar cota e ampla concorrência. Está em dúvida entre colocar cota e ampla concorrência. Se você mudar o curso ou mudar a universidade, você pode. Mas para a mesma turma, não pode. Quinta dúvida. Você foi aprovado no início do ano. Pode concorrer agora? Ah, sim. Você pode concorrer sem problema nenhum. Só que tem um porém. Se você quiser concorrer para o mesmo curso, para a mesma instituição e mesmo turno, você não vai poder caso você tenha feito a sua matrícula. Então vamos supor, você se inscreveu no início do ano, foi aprovado e se matriculou. Daí por algum motivo você teve que cancelar e agora você quer se candidatar novamente para tudo igual. Mesmo curso, instituição, mesmo turno e tudo igual. Mesma instituição, mesmo tudo. O que acontece? Para esse tipo de caso, não vai ser possível quando você efetuou essa matrícula. Aqui a gente tem uma portaria normativa onde esclarece exatamente isso. Então nessa circunstância, não é possível. Agora se você quiser se candidatar para outro curso, outro turno, outro local de oferta, daí você pode sem problema nenhum. Agora, se for tudo igual, daí você não pode. Então tem que mudar pelo menos alguma coisa. Isso obviamente para quem fez matrícula. Se você foi aprovado e quer se candidatar para outro curso, não tem problema. Ou outra instituição, não tem problema. Só tem problema se for para o mesmo curso, mesmo turno e mesma instituição. Então tudo igual. Se você mudar pelo menos alguma coisa, não tem problema. E por fim, mas não menos importante, como encontrar os pesos do Sisu. Obviamente, se você não sabe, a média no Sisu tem a média aritmética simples, onde você soma todas as notas e divide por 5, mas algumas instituições utilizam a média ponderada, no caso a média ponderada com pesos diferentes. Daí nesse caso, você quer saber qual que vai ser a sua nota sem jogar lá. Como é que você faz? Você pode pesquisar pelo termo de adesão da sua universidade, como eu estou mostrando ali. E o que você vai fazer? Você vai procurar pelo seu curso. Lá no seu curso, você vai encontrar os pesos, daí você multiplica a respectiva nota pelo seu devido peso, divide pela soma dos pesos e assim você vai ter a sua média com aqueles devidos pesos. Então é isso, pessoal. Essas são as principais dúvidas que a gente viu aí no primeiro dia de inscrição do Sisu. Não se esquece que é conhecer as melhores estratégias, as estratégias de quem realmente é aprovado. Então não perde tempo. Aproveita os nossos três e-books. Os links estão na descrição e também no comentário fixado. Não se esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que sim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. E obviamente, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um bom estudos. Um grande abraço. E até a próxima.